As pesquisas envolvendo a síntese de química de fotossensibilizadores e também de insumos farmacêuticos ativos faz parte das linhas de pesquisa desenvolvidas pelo Dr. Kleber Oliveira. Kleber, o que vem a ser essa pesquisa e como ela está sendo desenvolvida? Basicamente a gente desenvolve esse trabalho junto ao CEPOF já há algum tempo, há pouco mais de uma década. E o nosso trabalho basicamente é tentar desenvolver a síntese de novas moléculas fotossensibilizadoras com atividades específicas para alvos terapêuticos. E também a gente tem que trabalhar agora nos últimos anos com a síntese de insumos farmacêuticos ativos, os conhecidos IFAs de moléculas que são específicas e que são bastante demandadas pelo mercado farmacêutico. Basicamente o que é feito é, a gente não tem feito só a síntese dessas substâncias, mas a gente tem desenvolvido novas tecnologias assistivas de síntese para que nós possamos ter acesso a esses IFAs de uma maneira mais competitiva, de uma maneira mais economicamente viável e também ambientalmente amigável. Então esse é o trabalho. Agora, no momento em que o professor pensa em fazer a síntese, o que vem a ser um fotossensibilizador e a aplicação dele? O fotossensibilizador basicamente é uma estrutura química, uma molécula orgânica, que é capaz de absorver luz e após absorver essa luz desempenhar algumas atividades, sejam elas transferindo energia para outros sistemas, sejam elas provocando reações químicas que vão, por exemplo, matar um micro-organismo, matar uma célula doente, de uma maneira muito seletiva. Então o papel do fotossensibilizador é absorver energia luminosa, transferir essa energia para algum outro sistema, seja o oxigênio, sejam outras moléculas, e a partir daí você tem um dano celular, uma morte de micro-organismo, ou até alguns outros efeitos. Basicamente é isso. que é dessa maneira que um fotossensibilizador atua em um sistema biológico, por exemplo. Agora, quando se estuda o IFA ou os IFAs, o professor também tem que ter um certo critério para se entender. Como que é feito esse critério técnico-científico? Existem várias etapas de produção de um IFA, na verdade. Nós atuamos na etapa inicial, que é desenvolver uma nova rota com tecnologias novas para ter compostos mais competitivos. Então o nosso trabalho atua nesse início de desenvolvimento, ou seja, de chegar até alguns gramas ou até quilograma desse insumo farmacêutico-ativo, de uma maneira diferente daquela que o mercado vem fazendo. O processo de caracterização inicial atua defeito, mas o processo de controle de qualidade, de regulatórios, ele acaba por ser feito numa etapa posterior, onde a gente traz as empresas parceiras do centro para poder trabalhar em conjunto com a gente, e a partir daí a gente consegue entrar, então, nesse mundo dos regulatórios e poder chegar até o mercado. Então é uma etapa um pouco diferente essa etapa regulatória. Agora, a importância disso para a ciência brasileira e para a sociedade como um todo? Eu diria que é fundamental. Nenhuma nação consegue ter certa soberania do ponto de vista de medicamentos se não souber ou se não puder produzir os seus próprios insumos farmacêuticos ativos. E nesse sentido o Brasil é bastante deficiente. Só uma informação, hoje o Brasil importa 95% de todos os insumos farmacêuticos ativos que a gente usa, de todos os medicamentos que são preparados aqui no país, 95% das substâncias químicas que desempenham atividade que são compradas de fora para cá. Basicamente, nós importamos boa parte delas de Índia e China. Então existe uma dependência de mercado absurda. E essa dependência já foi muito menor no passado recente. Na década de 80 e 90, por exemplo, o Brasil chegou a produzir 50% dos seus insumos farmacêuticos ativos. E com a abertura de mercado, o país foi abandonando essa vocação do mercado farmoquímico e hoje a gente se tornou bastante independente. O que é um risco muito grande. A pandemia trouxe à tona essa vulnerabilidade que a gente tem no país em termos de medicamentos. Ou seja, basta ver um caos, como foi a pandemia que a gente ainda está vivendo, limitando as importações desses insumos farmacêuticos ativos ou até criando alguns incidentes diplomáticos que podem acontecer. Isso pode provocar um verdadeiro problema para o nosso país diante dessa dependência. Então, para a sociedade, pesquisas como essa são fundamentais, tanto do ponto de vista de ciência básica, mas também de desenvolver tecnologias que vão atuar e vão exercer, digamos assim, benefício direto na sociedade. Ou seja, se nós passarmos a produzir os insumos aqui no Brasil, uma parte deles, pelo menos, a curto e médio prazo, a gente tende a adquirir um pouco mais de soberania e tende a ter um pouco mais de segurança em matéria de fármacos no país. Então, essa é a ideia de tentar fazer pesquisas desse calibre aqui no país. No caso, os laboratórios de pesquisas do Centro de Pesquisa de Ótica e Fotônica, junto com o Departamento de Química da UFSCar, onde o professor está, estão muito bem equipados para que essas pesquisas sejam feitas. No caso da cristalografia, ela faz parte dessas linhas? A cristalografia é uma parte do processo, ou seja, quando você obtém, muitas vezes, uma substância final, um insumo farmacêutico ativo, no estado cristalino, a análise cristalográfica é uma parte do processo de caracterização dessas estruturas obtidas, desses IFAs obtidos. A gente tem uma ótima estrutura de cristalografia, tanto aqui no Instituto de Física, também na UFSCar. Sim, estamos muito bem equipados em todos os aspectos, desde o aspecto analítico. Hoje, o grupo, o CEPOF, conta com uma infraestrutura muito ímpar de análises químicas, as caracterizações químicas. E também, o nosso laboratório da UFSCar é parte do CEPOF, nós somos membros do CEPOF, e através do CEPOF, a gente conseguiu equipar bastante o nosso laboratório da UFSCar, de forma a conseguir desenvolver essas novas tecnologias de síntese. É como se nós estivéssemos desenvolvendo máquinas que fazem as sínteses químicas serem mais eficientes, mais viáveis, mais seguras, e economicamente beneficiadas, vamos dizer assim, amigáveis e ambientalmente amigáveis e economicamente viáveis também. No caso, a síntese química que o CEPOF ajudou a estruturar, a criar os laboratórios, ela vem de uma forma revolucionária, a dar saídas para os problemas que a gente está enfrentando atualmente? Sim, sim. Essa estrutura, as tecnologias que a gente desenvolve lá na UFSCar com o apoio do CEPOF, são chamadas tecnologias de síntese química em fluxo contínuo. Então, qual que é a ideia? A ideia é nós termos máquinas que vão fazendo um bombeamento bastante controlado dos reagentes químicos, é um controle milimétrico bastante preciso, de forma a produzir os insumos farmacêuticos de uma maneira mais adequada, precisa, evitar a formação de subprodutos. Então, as máquinas trazem uma assistência do ponto de vista químico muito mais precisa do que as manipulações humanas, as manipulações que dependem de operações humanas. Então, você tem um interfaciamento com inteligência artificial, um interfaciamento com robótica e uma série de outras tecnologias que tudo a gente desenvolve dentro do centro. Para quem não sabe, o Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica está aqui dentro do Instituto de Física da USP de São Carlos, aqui em São Carlos. Agora, professor, me fala uma coisa, os benefícios que isso tudo traz para a ciência brasileira e ciência mundial, essas linhas de pesquisa direcionadas da forma como está sendo feita? Olha, as pesquisas que a gente desenvolve no CEPOF são prestigiadas pelos principais órgãos de pesquisa, pelas principais revistas mundiais. Então, a gente tem conseguido levar esse conhecimento construído com as pesquisas do centro para as melhores e mais bem reputadas revistas mundiais. Particularmente no trabalho que a gente tem atuado na área química, nessa área de síntese de insumos farmacêuticos, nessa área de síntese de fotos sensibilizadores, a gente tem reportado de maneira pioneira em revistas de altíssimo impacto, a gente tem divulgado nos meios de comunicação que possam chegar até a sociedade esse trabalho que a gente tem feito. Então, assim, os impactos, eles são desde médios, na sociedade que está passando a conhecer sobre isso, mas eles são intangíveis, eles podem ser muito grandes na medida que essas tecnologias vão sendo levadas para a produção de fatos. Só um exemplo, a gente começou a produzir no grupo um insumo farmacêutico curcumina, que é usado em várias pesquisas do grupo, em vários estudos do grupo de ótica e fotônica, a gente deu desde descontaminação bucal, a gente tem estudos de tratamento de fungo na unha, a gente tem agora um estudo muito bonito que está avançando bastante para a morte da larva da dengue. E, à época, nós tínhamos uma demanda muito grande de curcumina, que acaba sendo um insumo farmacêutico de alto valor quando você adquire no mercado. Então, o que nós fizemos foi usar essas tecnologias de síntese, essas tecnologias assistivas, assistidas por máquinas para se fazer síntese, e hoje a gente consegue produzir curcumina em escalas de quilogramas dentro do próprio grupo, dentro da própria equipe, para viabilizar centenas de estudos dentro do grupo. A gente está falando de um custo aproximado, nós saímos de pouco mais de uma centena de dólares o grama, nós saímos para 4, 5 dólares o grama. Então, a gente conseguiu trazer o custo de produção da curcumina para bem baixo, e, com isso, viabilizar de uma maneira bastante intensa as pesquisas do grupo e as pesquisas científicas, propriamente dito. Hoje a gente está aqui atuando nos bairros da cidade, podendo fazer estudos de morte da larva da dengue nos bairros de São Carlos. Estamos levando para campo, já existem trabalhos publicados nessa área. Então, uma pesquisa que, em curto prazo, eu diria, atingiu a sociedade de maneira direta, vamos assim dizer. Agora, o professor poderia deixar uma mensagem final para a gente, dizendo da importância da ciência para o desenvolvimento de um país. A ciência é fundamental. A ciência é aquela que desmistifica coisas, aquela que traz luz aos fatos, é aquela que não tem bandeira, aquela que não tem lado, é aquela que não tem filosofia, aquela que não tem crença, mas ela desenvolve o em que se acreditar, ela se pauta na verdade, na realidade dos fatos. Então, a ciência, do ponto de vista geral, ela liberta. Liberta do obscurantismo, liberta da ignorância, liberta de uma série de coisas ruins que, infelizmente, a nossa sociedade tem vivenciado nos últimos anos. E a ciência é tudo aquilo que traz luz aos fatos, traz verdade, realidade aos fatos. Seja em qualquer área da ciência, a ciência sempre vai pautar com dados, com coisas obtidas de uma maneira metodológica, averiguada, aferida por várias pessoas, por várias competências. Nenhum dado científico, ele é jogado na literatura de maneira irresponsável, ele sempre é muito bem avaliado, especialmente quando você tem pessoas, situações científicas ou pesquisas científicas que vão impactar diretamente nas pessoas. Então, esses dados são muito bem estudados. Então, por exemplo, quando uma vacina é produzida, ela é validada, ela é colocada em uso, ela é autorizada por uma agência regulatória, centenas de cientistas, centenas de pesquisas científicas certificaram aquilo. Quando o medicamento chega nas pessoas, chega na sociedade, centenas de competências de pessoas e de cientistas trabalhar em cima daquilo para se chegar a uma conclusão de que aquilo traz muito mais bem do que eventual efeito colateral. Então, a ciência é aquela que traz luz, aquela que mostra o caminho a seguir dentro de um problema a ser enfrentado. Então, a gente precisa acreditar na ciência, a gente precisa investir em educação, investir em instigar as nossas crianças, acima de tudo, o nosso público que está nos vendo agora, a poder gostar de ciência, a poder ir atrás do conhecimento científico, amar o que faz e fazer as coisas de maneira correta, científica, assim dizendo. É, assim dizendo, de maneira correta, de maneira científica, de maneira que traga a luz, que venha a ciência mais para a nossa sociedade, para o desenvolvimento das nações, dos países, dos povos, da nossa própria vida. Meu nome é Kleber Chicrala e a gente se vê no próximo programa. Até lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto